Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como você pode estar tendo a sua planta com muita facilidade. Para muitos essa planta aqui ela é bem difícil de estar aí se propagando, se multiplicando através do galho, mas saiba que também através da semente ela pode estar germinando. É um pouco demorada, mas você consegue fazer suas mudinhas aí crescerem na sua casa. Mas antes eu vou estar mostrando para vocês da onde eu tirei esse pequeno galho. Lembrando que você pode fazer muda com galhos tanto pequeno quanto galho já bem desenvolvido, com muitas folhas ou apenas com pouquinhas, como essa aqui, apenas uma folha ou até mesmo sem folha alguma. Não é necessariamente você precisa ter esse galho aqui desse tamanho. Você pode ter um galho bem pequeno ou um galho bem desenvolvido, bem maior, que também vai dar super certo. Esse vídeo aqui eu vou estar mostrando aqui o início do desenvolvimento da raiz. Bem pequenininho ainda e por onde começam a brotar as raízes, mas eu já tenho vídeo no canal. Eu vou estar colocando o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada como essas raízes desenvolvem. E é melhor que essas raízes estejam bastante desenvolvidas para aí sim você estar colocando ela na terra. Primeiramente você vai pegar esse galho que você conseguiu, a ponteira de um galho, de preferência a ponteira do galho, mas o meio do galho também você vai conseguir resolver, você vai conseguir plantar. Se você quer essa planta aqui roxinha, desse jeito aqui, de preferência a ponteira do galho, pois a planta que está bem lá embaixo, o galho que está lá embaixo, ele está meio desverdeado. E aconteceu comigo do galho que está lá embaixo, com as folhas já totalmente verdes nascer, totalmente verde, sendo que era a Leia Rubra. Então pode ser que isso aí aconteça com você. Essa planta aqui ela vai ficando esverdeada embaixo devido ao sol forte. Mas ela é uma planta roxinha, se você colocar na incidência solar que ela deseja, que no caso é uma luz difusa, no máximo um sol da manhã, você vai ter essa cor que você está vendo aqui bem roxinha, bem bonita, essa cor aqui vibrante e que chama muito a atenção. Esses pequenos brotinhos que você está vendo aqui é o início das sementes dela, ela estava começando a desenvolver, é uns carocinhos, né, num porte médio, que pássaros geralmente gostam muito, né, de consumir, está aqui sempre comendo, buscando essas sementes. É através dessa semente aqui que você vai estar plantando. Às vezes só de cair no chão ela costuma germinar sozinha, dar seu broto sozinha. Geralmente é de 45 dias em diante que você vai ver aí sua mudinha desenvolvendo. Então não tenha pressa se você for pegar aqui a partir das sementes. Do jeito que está, você planta, aqui ela ainda está pequena, ela precisa crescer mais um pouquinho. Infelizmente o meu galho quebrou, caiu com a chuva e eu tive que podar, né. Podei alguns galhos, mas a maioria ela já estava caída, então eu estou aproveitando e fazendo esse vídeo mostrando para vocês. Eu vou mostrar agora o vídeo, né, a parte em que eu tive que infelizmente retirar algumas folhas e outras já estavam caídas, eu só fiz uma limpeza e vou mostrar para vocês aqui a quantidade de folhas, de galhos que infelizmente teve que ser retirada da planta. Minha planta ela é bem alta, é uma planta já bem antiga, uma planta adulta que fica no sol forte e que com o tempo, né, com o passar do tempo, embaixo ela vai ficando desverdeada, como eu disse. Eu vou mostrar agora para vocês. Então, gente, voltando aqui com vocês, você vai simplesmente pegar esse galho, eu vou aproximar bem aqui na tela, nota aí, está vendo o galho com esse leve relevo, a planta inteira tem esse relevo. Se você passar a mão nela, você vai sentir esse relevo, mesmo ele estando na mesma coloração da planta. Se essa planta, ela pegar bastante chuva, ela vai começar a germinar vários brotinhos brancos que são as raízes. Se chover de uma a duas semanas, sem parar, ela vai começar aqui a desenvolver. Se você molhar também, só que lembrando, se você ficar molhando essa planta, ela infelizmente vai criar fungos. Essa planta aqui, ela é a minha, pelo menos, ela é muito atacada aqui com a conchonilha branca, a conchonilha farinhenta, justamente aquela que geralmente multiplica-se com muita facilidade, resseca a planta, tira toda a vitalidade da planta, em pouco tempo sua planta está secando e morrendo. Então, aqui comigo, essa planta aqui, ela sofre muito com a conchonilha branca. Mas me diz aí, se aí com você também, se você tem essa planta, se ela também é atacada pela conchonilha branca, pela conchonilha farinhenta. Eu aqui, normalmente, todas as minhas podas que eu faço com ela aqui, quando está muito em excesso, eu faço uma poda drástica ou uma pequena poda, dependendo da quantidade. Mas se ela ainda está no início, eu consigo aqui estar borrifando água com detergente. Como eu disse em alguns vídeos, a maioria aqui das pragas é resolvida com água e detergente, três dias seguidos, não levando ao sol. Como essa planta, ela já está no sol, então eu dou preferência na parte da tarde, lá para as seis horas, estar colocando essa água com detergente, para aí sim, no dia seguinte, antes do sol bater, estar borrifando água, lavando. Você borrifar água nas folhas durante o dia, não tem problema. Você não pode estar borrifando água na parte da tarde ou anoitecer, para não encher de praga. Mas como andou chovendo bastante, com o vento, então as pragas aproveitam e fazem a festa. Bom, aqui você vai conseguir. Coloca esse galho na água durante uma semana, no máximo duas, trocando a água dia sim, dia não. Porque esse galho que você está vendo aqui, ele vai começar a ficar limbento, se você não trocar. E se esse galho começar a ficar limbento aí, você não vai conseguir enraizar, vai atrapalhar o enraizamento da sua planta, ela não vai desenvolver a raiz, ela vai começar, mas logo em seguida ela vai apodrecer, por conta que você não vai trocar a água. Então troca essa água dia sim, dia não, ou todos os dias, que em uma semana, no máximo duas, vai ter muitas raízes, e aí você vai encaixar na terra, deixar na claridade, não leve para o sol da manhã, deixa ela na claridade. Ela vai ficar, se tiver com uma folha assim como essa, ela vai ficar com uma folha caidinha. Depois de alguns dias, quatro ou cinco dias, ela vai retornar novamente, deixando ela na claridade, mantendo esse solo úmido, que aí ela vai começar a desenvolver. Em pouco tempo, novas folhagens vão começar a surgir, a sua planta vai começar a desenvolver. E se o seu galho estiver assim como o meu, retire, tá? Retire as florações, aqui está começando a semente a desenvolver, retire as sementes. A floração, ela é certeza que ela vai cair, não tenha dúvida. Então ela só vai estar aí retirando energia do seu galho. Retire a floração. Aqui nós temos a semente, eu deixei apenas para estar mostrando para vocês. Também retire. E se a semente já estiver bem desenvolvida, quatro ou cinco vezes o tamanho que você está vendo aqui, você pode já estar plantando, tá? Ela desenvolve, ela fica uma bolotinha aqui, você pode estar colocando na terra. Lembrando que essa semente é demorada. Não é que não deu certo ou não germinou. No mínimo, 45 dias para ela começar a apontar fora da terra. E coloca levemente uma terra cobrindo a semente para facilitar o desenvolvimento. Porque senão aí que ela vai demorar mais ainda para poder estar saindo da terra. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês têm alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Um abraço a todos. Não se esqueça de deixar o seu like. Todas as vezes que você visualizar um vídeo que você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Se não gostou também, pode estar deixando o seu dislike. Ative o sininho das notificações para você receber o próximo conteúdo do canal. Um abraço a todos e até a próxima.